Che, o que é o CARTE na sua vida? Mais que tudo, porque a gente veio em um país desconhecido, longe de casa, se não saía o futuro, então a gente veio a trabalhar e encontrou uma coisa que a gente não gostava. E começou a gostar, gostar, gostar e eu já passei. São 50 anos de CARTE e até a gente gosta e se a gente não esqueceu, a gente não vai esquecer mais. O que representa o CARTE, na sua opinião, na formação de uma pessoa? É um esporte, analisando um pouco, é um esporte bravo, seja nervoso, não é de risco. E tem que ser muito dedicado, para querer chegar a algum lugar. Instruir, construir, fazer amigos, fazer amizade. É um esporte pequeno para a gente grande e para a gente de futuro. O que você espera que seus filhos possam fazer pelo futuro do CARTE no nosso país e pelo legado que você deixa da sua história dentro dele? Olha, acho que já estão fazendo, viu? Porque se ele quer se privar de sair com a família, de passear, de ir no shopping, de fazer uma viagem, por ir na corrida, se já está, como diria, sacrificando, não um futuro, uma vida inteira. Porque como eu, eu trabalhava de segunda a segunda, eu via os filhos uma vez por semana. E eles estão quase, quase no meu caminho. Eles estão agora, Alfredo tem dois filhos e vê poucos filhos e se lamenta. Falei, está vendo, quem te mandou escolher essa profissão? Uma profissão, uma profissão rendosa, mas sacrificada. Então eles estão fazendo, acho que eles estão deixando o nome da gente bem alto, viu? E que mensagem você daria para os jovens pilotos que sonham um dia buscar um caminho de sucesso, quer seja ele um único troféu ou o sucesso financeiro, o que você poderia dizer? Bom, aí o primeiro que a gente recomenda é ser honestos, educados e estudar bastante para ter um futuro. E depois praticar um esporte, o karting, é um bom princípio para um bom futuro. Só que é duro, não é fácil chegar a uma fórmula, a um carro de corrida na moleza. É duro, sacrificado, tem que ser privado de muita coisa para de 100 ou 200, chegar a 3, 4, 5, 6. É uma outra vida. Esquece sol, sombra, carnaval, natal. Tem que ser uma dedicação completa, mas estudar e depois pensar no trabalho e depois, se gosta de pilotar, é um bom futuro. Boa sorte e que Deus te acompanhe.